Um passivo para a indústria do couro que acabou virando solução na roça. O fertilizante rico em colágeno é um dos aliados da agricultura regenerativa. A chuva parou e é dia de plantar os grãos. Na propriedade da família Camargo, em Campos Novos, Santa Catarina, são 390 hectares de soja. Não muito longe dali, no mesmo município, os Chiqueta também fazem a semeadura, mas do feijão, em 180 hectares. Em comum, as duas fazendas têm o uso de um fertilizante diferente, feito sabe do que? Colágeno. Nós acostumados a dejetos suínos, a outras matérias orgânicas, em comparação aqui, nós temos muito uso de cama de aves. A textura dessa matéria orgânica é diferente, ela é uma formulação bem mais macia, bem mais mole, então você não tem muita fidelidade. Mas assim, ao decorrer do tempo, conforme vai se usando o produto, colhendo os resultados, vai se vendo que tem bastante efeito. Para conhecer o processo de produção deste fertilizante diferente, estamos em Portão, no Rio Grande do Sul. Veio da indústria do couro a necessidade de transformar o que sobrava na linha de produção. O retalho, após os recortes, do que vai para a indústria de móveis, roupas e calçados. Na verdade, isso era um problema porque as indústrias do setor coureiro calçadista não descartavam de uma forma correta os retalhos e o subproduto da indústria. Isso gerava um passivo ambiental para essas empresas muito grande. E aí o Centão passou a receber esse subproduto da indústria e transformar ele em um fertilizante de alta eficiência. Na fábrica que conta com tecnologia italiana, a gente entende mais dessa receita de bolo. Conforme a composição definida anteriormente, são feitas basicamente duas formulações. Os retalhos do couro de boi chegam já curtidos e na forma inorgânica. E aqui passam por um processo para virarem um material orgânico novamente. Essa matriz orgânica que se chama Asogel, ela é utilizada para a formulação de todos os fertilizantes da Ilsa. Nós temos, na verdade, duas linhas principais, que são linhas que possuem 80% ou mais dessa matriz, que na verdade são para fornecimento de nitrogênio e carbono orgânico. E uma outra linha, então, onde essa matriz é combinada com matérias-primas minerais de nutrientes, que é para fornecimento de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os fertilizantes organominerais. Agricultura regenerativa. Talvez você já tenha ouvido bastante falar sobre este termo, que fala muito sobre o agronegócio e sobre conciliar tudo isso com a recuperação do solo. E esse produto que a gente viu lá na indústria é um dos grandes aliados neste processo. Na propriedade do João, o fertilizante já é usado há três anos. Hoje estamos usando no milho e no soja. Percebemos que ele entregou um bom resultado, tanto, acho que devido mais à parte orgânica dele, né? Inclusive a questão de sustentabilidade e tudo mais, né? Eles são ferramentas muito importantes nesse processo de regeneração do solo. Porque o fertilizante organomineral, ele não tem uma ação somente nos parâmetros químicos do solo, mas também nos parâmetros físicos e biológicos. E hoje se sabe que o solo precisa estar vivo, ou seja, a atividade biológica dele precisa se manter ativa e potencializada para que esse solo tenha saúde. O Marcos, que você viu lá no começo da reportagem no plantio do feijão, também já está no terceiro ano de uso do fertilizante, e ele sabe bem desse fato, de que quanto mais investe na qualidade da terra, mais ela devolve em produção. Desde lá já usamos a formulação 62400, 122400, e atualmente estamos realizando o plantio com 102400. Atualmente nós estamos vendo a questão da liberação gradual do N, tem um período maior da planta mais verde. O solo é um bem muito importante, é o substrato das plantas, onde a gente armazena água, é o principal dele. Então se não tiver uma boa estrutura de solo, um bom solo, a planta não vai poder ter sua reserva.